Depois temos acabado os momentos todos e grandes exibições com o meu ciclista, vamos fazer aqui o Brage Tour, o líder, pá, não sei, provavelmente vai ser o Sagan ou assim, vai acontecer aquilo, temos chatas para baixo, depois chatas para cima, porque estas chatas estão todas podres nesta corrida. Pá, vamos ver, temos que ir vendo ao longo da corrida, provavelmente vai ser o Sagan o líder, porque ele vai conseguir lutar pelas modificações em todas as etapas, isto nem tem muita dureza. Ok, nesta primeira etapa estamos com um seta normal com a Sagan, vamos ver o que é que dá para fazer no sprint. Se calhar vou controlar para tentar ganhar a quarta categoria com o meu ciclista, venha. Eles não me vão deixar ir para a fuga com a pontuação que nós já temos, até porque nós somos dos principais candidatos desta corrida mesmo com a seta para baixo. Vamos tentar controlar e ver se dá para ganhar a quarta categoria. Ora lá, já gastámos aqui montes de energia com o meu ciclista e com o Tobias, Alan de Owenson, para não deixar a fuga sair, eles estão a sair mesmo neste momento. Será que ainda apanhamos lá para ir para o ataque para Narhorn? Ou também não deve estar com muita capacidade que ele já tinha ido para a fuga com uma vez sozinho? Ora, será que apanhamos? Será? Se calhar o pelotão até me deixava ir para a fuga com o meu ciclista, mas eu nem quero. Mas não sei se vamos conseguir ganhar esta quarta categoria. Hum, está longe o ataque para Narhorn ainda. Será? 9 segundos. Não sei se... Ah, ok, vais esperar bem jogado. Obrigado, ataque para Narhorn. Fizeste um dia. Ora lá, 400 metros. Acho que eles nem querem lutar por isto. Por isso, de qualquer maneira, vamos sprintar. O ataque para Narhorn não tem capacidade, mas se tem o outro, não, não tem. Fácil. Ok, já que estávamos com um minuto, acabei por aí mesmo para a fuga. E vamos tentar lutar pelos sprints intermédios com o meu ciclista, por que não? Se ganhamos estes dois, podemos ganhar a mesma camisola verde nesta corrida. Ora lá, este é a descer, podemos vir cedo. Acho que aqui ninguém tem hipóteses contra nós, sinceramente, num sprint plano. Mas também temos coseta toda para baixo, até podem ter. Não, mas ninguém aparece aqui fácil. Mais um sprint intermédio, desta vez parece-nos subir. Porque apanhamos o carro ali à frente, não. Dá-se a prestar um bocado. Porque a minha velocidade de ponto era fácil de apanharmos. Já, mas eles não têm hipóteses, fácil. Mais 20 pontinhos, pôles. Vamos aí ficar sem vermelhas, já. Já, se não tem hipóteses. Bora lá, 5 kilómetros para o final. Acabámos por meter aqui um ritmo alto, já que tipo, o pelicão se cansou muito para apanhar a fuga. E já estava tudo cansado, se o Sagan estava ou o testamento estava. Esta etapa era muito ondulada ali na parte final. Bora. E o Sagan, como vocês sabem, é despedindo esse espaço a melhor isto. Ou era. Já não é atualmente, mas aqui no jogo acho que ainda é. Se o ciclista está a perder tempo de propósito, que é para ver se ele depois consegue ir para as fugas. Mas se hoje conseguiu, amanhã também consegue. Ainda por cima com o tempo perdido, já. Ora lá. Terei que estive aqui muito bem a lançar-me. 2 kilómetros para o final. Cuidado, 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 que estas coroas são perigosas, mas estamos na frente. Bem jogado. Estamos aqui ao pé da Pascala, caramba. 1.6 kilómetros para o final. Aquele comboio está muito bem formado, a da OE. Será que eles vão ser demais? Será? Será? Estou a subir um bocado. Temos de ter cuidado, mas estamos aí a ficar fechados. Estamos aí a ficar fechados. Será que conseguimos passar? Será? Bora. Estão aqui os da Arcaia, a Obstater. Aí, apá. Aquilo empurrãozinho, cuidado, Obstater e Sagan não fomos às unificações. É impossível os sprint-se assim com o Sagan. Aí, setup abaixo com o Sagan também é preciso ter azar. Uma etapa que era boa para ele. Vamos junto de uma ciclista na fuga e o Directo e o Sagan ficam protegidos. Era fixe, era se não tivesse o ritmo alto. Eu acho que o Sagan mesmo com a seta para baixo, ele aguenta isto, isso é óbvio. O problema é saber quem é que depois chega para sprintar. Mas se não chegar em grandes sprinters, acho que ele consegue ganhar com a seta para baixo também. Aí, como eu estou na luta pela camisola verde, os sprinters não me vão deixar sair. Eu vou ficar a seguir ataques até saírem. Se não saírem nunca, vamos conseguir ataques durante a etapa toda. Ok, mas vamos sair e é com os sprinters, acho eu, já. Pelo menos a fuga assim está grande, até pode ser que chegue. Mas o meu ciclista também já perdeu algum tempo. Ah, vamos lá fazer o sprint intermédio, espero que eles fiquem para trás depois, que eles vão estragar esta fuga completamente. No botão, o ritmo até está alto, por isso até agradeço. Ora... Vamos lá ver, é o offsetter que a camisola amarela está aqui, my god. Então lá atrás vão ter que mesmo ter o ritmo alto, até foi uma boa tática isto. Vamos tentar surpreender aqui com a curva. Será que conseguimos? Vamos, estamos com a seta toda para baixo, não somos favoritos aqui, mas com estas curvas todas talvez. Será? Será? Ai, que fácil, que fácil isto. Ora lá, aqui posso ir de montanha, o primeiro não conseguimos ir, tínhamos ficado para trás. O nosso ciclista, bora. O que é que vai? Parece que vão todos. Pois, aqui está tudo na luta pela montanha, assim. Se a fuga sai. Vamos. Desde não vão os sprinters, está tudo bem. Bora, bora, bora. Será que temos com capacidade de 300 metros? Bora. Será que temos? Isto é só um pontinho e já está bem jogado. Entretanto, parece que a fuga vai ser apanhada. Já está a menos de um minuto, mas o ritmo está muito alto no botão. Bem jogado. Isto é bom para o Sagan, mas o Sagan também já nem está assim tão fácil. Isto está duro hoje. Bora lá, mas já saímos de novo, bicho. Isto vai ser. Eu vou ficar a tirar ataques com o meu ciclista até o final. Podem ter a certeza. Eu tenho que ganhar prémios de montanha. Não posso deixar sair a fuga. Bora. Tudo sacrifica ao meu ciclista. Também ele não tinha muitos objetivos nesta corrida. Pensei ganhar a camisola da montanha. Ou alguns prémios de montanha. Não era preciso ganhar a camisola. Bora lá. Será que alguém passa? Van Pooke está aqui. Mas não tem espaço. O Nublo, que é, ele não tinha espaço já. Ele meteu o meu ciclista a seguir ataques, mas do nada a Jumbo de Visma lançou um ataque de equipa, Tosh Van Der Sand, e a entrada de equipa é no tom na frente, com um minuto e tal. Ok, temos que trabalhar. Temos que trabalhar aqui atrás, senão isto não vai dar certo. Tosh Van Der Sand, só com a fuga que está a ter agora, já tem dois pontos. Eu tenho três ao todo. Ai, ai, ai. Isto pode correr muito mal. E não estamos a conseguir tirar assim tanto tempo. Pode ser que sejam apanhados agora na frente intermédia. Pois, e o Offsetter e isso, como foram para a fuga, já estão um bocado cansados também. Ai, eu mandei o meu Masterclass. Pode ser que fique para trás, se eu continuar a meter o ritmo alto e as outras equipas também. Ai, isto é subir ainda por cima. 1.4 quilômetros ainda. Bora tentar fazer aqui por dentro, bem jogado. 1.2. Será que conseguimos? 1.1. O que é que vai lançar primeiro? Vamos, vamos, vamos. Vai o Offsetter. Balerini também. Ai, não temos capacidade. Se calhar temos para passar o Balerini, pelo menos. E o Offsetter também já não está assim tão fácil. Lá vou contra o Offsetter. Iiii, que bem jogado. Tentou-me atirar contra as barreiras, não conseguiu. Está completamente partido. O Johansson e o Guilhomar tentou enganar as fases, como estavam as 110. Se eles chegassem ao meu ciclista ainda era melhor. Ora, mas eu não os vou atirar dos 110, senão a Jumovisma não vai perder tempo lá na frente. Mas eu acho que eles já vão passar pelo menos mais esta subida na frente. Como é que é possível? Também o meu ciclista está a 26 segundos. Nem sei o que é que lá à frente está a meter ritmo no meu grupo. Bora. Bora, 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 bora. Se alguém está aqui atrás no pelotão, está bem até ainda. Ah, era mesmo o Offsetter a meter ritmo e o Tosh Vandarsano já ficou. É o Offsetter e o Ballerini. Pois, ou estão bem na geral. Na hora mal estarem a fazer isso. Mas está a ser uma excelente corrida esta, tudo partido. Epá. Estamos aqui na frente com o Derek G. Ataca, está lá o meu ciclista, que ainda está bem até. Ataca, Derek G. Ataca, Derek G. Será que consegue? Ei, já está todo morto. Oh my God. Então, já agora tudo aos 110 que eu já vi com a camisa lá amarela já está todo morto. Se até o tipo Onís já ficou para trás, é imagino o Offsetter. Bora. O ritmo hoje está muito duro. Ainda vai haver mais uma subida. Isto no final é bem andulado. Vamos lá ver se não estamos a gastar energia a mais que o Sagan. Bora lá, agora é tentar não deixar baixar muito o ritmo, mas também temos que ganhar a energia com o Sagan. O Derek G está melhor que ele. Se calhar vamos logo para ele. Vou controlar o Derek G. É melhor. E o Coisa ainda está aqui. O Offsetter pensava que ele ia ficar logo, afinal não. E de salientar o espetáculo da etapa que o meu ciclista está a fazer. Esteve na fuga. Não para de trabalhar aqui. Está com a melhor energia que o Sagan. Ele até podia ter sido mesmo o nosso líder, mas agora já não vai ser. Eu acho que quem ganhar esta etapa vai ganhar a geral desta corrida. Por isso, vamos ver se o Offsetter ainda está assim tão bem como parece ao sinal. Bora lá, e agora é no falso plano até ao final. Falso plano a seguir, como é óbvio. E isto ainda vai inclinar mais. Não é para estar a inclinar mais agora. Vai aos 2%, basicamente. 2% pode parecer pouco, mas o ritmo que está a ser feito é duro. Entretanto, já só o meu ciclista é que tem energia e o Sagan. O Sagan trabalha também para o ritmo, pois não vai chegar quando o meu ciclista acabar. Mas o Offsetter não quer mesmo acabar. Bora, Sagan. Puxa bem, isso. O ciclista acabou. Pois que ele ande para o final. Sagan não deixa o ritmo baixar. Está a haver um ataque. Magnus Cortnilson tenta surpreender. Será que alguém tem capacidade? Sagan não deixa o ritmo baixar muito. Jumovisma também está aqui na frente. E o Corbin Strong. Bora. É CBN NUT contra Derek G, provavelmente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Está ali o Offsetter ainda, mas eu devido que ele tenha capacidade até ao final. Grande sprint de Derek G. Vai para a vitória. Vai passar Giacomo Nizolo. Vai passar Soren Krenge Anderson para mexer demais. E ganhou-se Soren Krenge Anderson e o Offsetter. Que grande corrida que está a fazer, não perdeu o tempo. Então vamos lá fazer aqui um balanço da classificação geral. Derek G é quinto na geral a 10 segundos. Pá, vamos ter que ser muito ofensivos à manhã. Na classificação da montanha. Temos um ponto de avanço para o Tratnik e Poh. Só o Offsetter na verde. A verde vai ser ganha pelo Offsetter. Como é óbvio, ele está com um pique de forma. Já dá para compreender. E é isso. Vamos lá para a última etapa. Última etapa. E aí, não é assim tão duro. Pouco. O meu ciclista vai fazer aquilo de seguir ataques. E vamos ver se desta vez parte de novo. Está tudo contra nós. Seta para baixo que eu der aqui. O Tobias Allen está com a seta para cima. Podemos tentar ganhar a etapa com ele. E o Sagan está com a seta normal. Vamos meter o meu ciclista a seguir ataques. Para ganhar prémios de montanha e sprints intermédios. Temos esse tipo de parto de novo. E é isso, praticamente. Sabem o que é que eu vou fazer? Vou meter o meu ciclista e o Tobias Allen a seguir os dois ataques. Tobias Allen não está assim tão mal na geral também. Não o podem deixar sair. Afinal, deixaram sair. Mas já estamos com 50 suns. Esse é que é o problema. Estamos aqui quase no sprint intermédio. Já estão a atacar de novo. Fora. 1.5 km. Ganhamos isto. Estamos mesmo na luta. Pela verde. Fora. Fora, fora, fora. Isto é descer. Podemos tentar partir logo. Vamos, 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 vamos. Muito fácil, não é? Muito fácil. Querem ver que vamos perder isto. Querem ver. Ai, ganda, que coisa. My God. Fora lá. Outro sprint intermédio. Desta vez temos que ganhar. Começa aqui a subir. Falta mais que 1 km. Vamos ver. 2.3. Perdemos poda com o finis. Ah, ele já nem está aqui. Fora. Toda esta vez não perdemos para ninguém. Bora, 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 bora. Vamos cedo mais, não é? Ficando a ver se faltam 500 metros ainda. Será que eles estão com capacidade? Hum, 200 metros para... Ui, 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 ganhámos. Que fácil. Que fácil. Ah, estou aqui a matar a minha equipa porque estão lá 2 na frente. E eles já ganharam 2 prémios de montanha. Está o Thomas de Gantt e o Johnny Boscondio. Eu não fiquei a ganhar os 2 prémios de montanha. Mas se foi o mesmo ciclista, se marca mais um ponto, já me iguala. Ai, ai, ai. Está perigoso. Eu acho que não os vamos apanhar de novo antes desta subida. Mas estamos a tentar. Está difícil. Já estamos a dar tudo. Sagan já está a proteger o Direct G. Bora, 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 te vias. Não, mas é difícil. Eles ainda estão fortes como. Ei, ganda burro. Estava a controlar o Sagan também. Pô, andabu. Finalmente já os apanhámos. Estamos aqui numa quarta categoria. Não sei como é que estão as contas, mas vamos tentar ganhar esta quarta, pelo menos. E aqui neste grupo, o Sagan e o Direct G ainda estão mais ou menos bem. Mas o ritmo está alto. Isto pode fazer diferenças na geral. Depende se o Offsetter estiver com um pique de forma de novo ou se não. Mesmo devido que esteja. Mas é capaz de estar com uma seta para cima. Bora lá. Depois desta quarta categoria o meu ciclista também vai ajudar a trabalhar. Solçamos 107 no peletão. 500 metros. 400. Bora lá ganhar isto. Bora, 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 bora. 4 pontinhos. Acho que temos mais... Agora já ficamos seguros na camisola. Bora lá. Vamos para a última subida. Antes da subida final. Isso. É a subida final, que é o final da corrida. Bora, bora, bora. Estamos aqui na frente. O meu ciclista acabou neste preciso momento. Era fixe se o Sagan estivesse aqui na frente comigo. Se o Sagan está aqui, podes atacar. Eu sei que ele não está com muita capacidade. Mas se eu deixam ir, ele ganha a etapa se não deixarem. Estão-se a se focar mais. Por isso, só há lá dispositivos. Ora, mas o Sagan não está a conseguir ganhar espaço. Alpa, sim, está a trabalhar. Vamos. Então o Sagan vai ao Shen e dá o vermelhinho. Que é para tentar depois de novo. Bora, um quilômetro para acabar esta subida. Este é o momento de sufocar todos. E vê se o Obstetor está ou não no seu nível. No seu nível, não. Sim, no seu nível. Se quebrar é para estar mais ou menos ao seu nível. Se não quebrar é para estar no outro mundo. Sagan tenta de novo. E dá o azul quando conseguires. Bora, bora, bora. Será que conseguem seguir o Sagan? Pô, como é que eles conseguem seguir? Pô, isto é impossível. Completamente impossível. Mas agora o ritmo já não baixa, de certeza. Aí, o Lupin Mousat e o Obstetor atacaram. Como assim? Este Obstetor está no doping. Ah, se calhar estas energias que ele está a gastar agora vão ser essenciais para a subida final. Mas temos que lhe tirar este tempo. Mas já não faltam muito. Faltam 5 quilômetros. Bora, vamos já controlar o Direct G. Feito-me aqui tal. Já ficámos com o Sagan. Vamos. E o Obstetor vai ser mesmo apanhado. Será que ele gastou energias que ia precisar? Só que vamos saber daqui a 3 quilômetros. Bora, estamos aqui bem na frente já. E o Ineus a trabalhar. Nem sei para quem. Bora. Vamos fazer bem esta curva. Não para o tempo fácil. Bem jogado. Bora, Ineus. Bora. 2 quilômetros para o final. Nós ainda temos o gel vermelho também. Bora lá. Vamos tentar já aqui ganhar um espacinho que é para darmos o vermelho. Bora. Temos com eles, com o Masworth Smith e com o Obstetor. Que eu não sei se está com capacidade. Temos aqui o resto da vermelha que temos. Isso. Bora. 110. Bora, bora, bora. Tivoniz ainda está aqui. Bora. Vou ficar fechado, né? Ou então não. Calma. Faltam 600 metros para o final. Será? Será que ainda vamos ganhar esta etapa que curva por dentro? Bora. 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 Passa com toda a velocidade. Lá vai o Direc G contra o McNaughty. Que vitória, Direc G. Que vitória. E somos capazes de ter ganho esta geral. E o coiso estava com capacidade. Como é que ele se chama? O dinamarquês. O Soran Craig Anderson, mas depois já foi tarde demais. Ele ainda ia passar. Grande vitória. Então, ganhámos a etapa. Isso é certo. E a geral não ganhámos. Fug. Deve ter ido para o Craig Anderson. A classificação dos pontos não ganhámos. E a classificação de melhor jogador ganhámos como a ciclista. Pá. Eu faço um bom balanço. Não sei quanto é vocês. Sendo assim. Não ganhámos tempo na estrada. É um dos principais favoritos. Devemos ter ficado no pódio. Exatamente. Ficámos em segundo na geral. O Offsetter perdeu tempo e a ontem ainda quebrou. Pá. Se ele não tivesse mandado aquele ataque, se calhar até ganhávamos a etapa. Ficámos a 6 segundos do Craig Anderson. Em termos de classificação da montanha, ganhámos com muita sorte. Se não fôssemos buscar aquele ponto, perdíamos para o Jenny Moskwan. A verde perdemos por 4 pontinhos. Ai, ai, ai. Em termos de juventude, não estivemos na luta e fomos a 6ª melhor equipa. O meu ciclista continua a ser o melhor do mundo. Nossa equipa continua a ser a 6ª melhor. Cada vez mais perto da 1ª. Estamos a um ponto. E acabámos por não melhorar nada nesta corrida. No próximo episódio, vamos começar o Paris Nice. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e... Tchau.